Fala galera, cheguei agora aqui no Alphayat, olha que chique, parece que eu estou na Inglaterra isso daqui, é uma mistura de inglês com francês, é bizarro, Maurício Pláceres, uruguaio que faz uns ternos animais e eu tenho um evento agora no Crédito Suiz, daqui a uns 10 dias em São Paulo que a gente vai debater sobre criptomoedas, eu e dois gestores de fundos, dois fundos brasileiros autorizados pela CVM, que é a BLP e o Hashtags, Hashtags do Marcelo, a BLP do Axel, eu vim aqui fazer um costume de última hora aqui para estar no nível deles, porque ali no dia a dia vocês sabem como eu fico, fico de camiseta, cara de sono, mas lá que eu vou lá com o Family Office, com investidores qualificados, profissionais, gente rica, vou ter que me preparar, mas aqui eu quis mostrar, é o luxo, é muito chique, nada como ter amigos bem sucedidos, né, o Maurício tá bombando.